Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E hoje, nesse vídeo, eu vou responder as perguntas de diversos internautas acerca do método Vortex de Radiestesia aplicada aos negócios. O método Vortex, basicamente, é um sistema de utilização da radiestesia especialmente desenhado para a utilização em empresas, em negócios, comércio. E até pouco tempo atrás, era uma formação restrita para um grupo de alunos. Porém, recentemente, eu comecei a falar um pouco mais sobre o método Vortex e aí muita gente começou a entrar em contato e fazer perguntas e o pessoal quer saber um monte de coisa. Então, resolvi fazer esse vídeo porque nesse vídeo eu já consigo responder várias questões de uma vez só, tá certo? Então, vamos começar aqui. Eu selecionei algumas perguntas que são aquelas perguntas que estão sendo feitas com mais frequência para mim. E eu vou falar um pouquinho acerca de cada um desses pontos. Começando aqui com uma pergunta assim. Essa é a mais feita, mais realizada, tá? Que é, a formação no método Vortex me ajudará a ganhar dinheiro com a radiestesia? Veja bem, o método Vortex de radiestesia, eu costumo dizer o seguinte, ele foi criado, ele foi desenvolvido para auxiliá-lo a gerar mais riquezas. Esse é o fundamento do método Vortex de radiestesia. Ele foi criado para isto. Ou como eu costumo brincar com meus alunos, a utilização correta, a aplicação bem feita do método Vortex de radiestesia, ele auxilia a aumentar o seu PIB, o seu produto interno bruto. PIB, na verdade, é um indicador econômico utilizado para países, para estados, e que basicamente é a soma de todos os produtos e serviços, a riqueza que aquele estado, país, consegue produzir. Tá certo? Então, eu brinco que o sistema Vortex, ele aumenta o seu PIB pessoal. Ou seja, a sua capacidade de gerar riqueza através de produtos, de serviços e de uma série de outras fontes. Porém, uma coisa que é interessante explicar, porque às vezes a pessoa pergunta assim, se é possível ganhar, fazendo o método Vortex, eu vou ganhar dinheiro com a radiestesia? E não raro muita gente acredita que isso deixaria a pessoa restrita à radiestesia, mas não. Com o método Vortex, veja, você pode gerar mais riqueza atuando como radiestesista, atuando como terapeuta em radiestesia, prestando consultorias, ou aplicando o método Vortex de qualquer outra área que seja do seu interesse. Dentro de qualquer outra área que você já esteja desempenhando, ou que você resolva iniciar na sua carreira. Então, nesse sentido, o método Vortex, ele é bastante flexível, tá? E você não fica restrito somente ao atendimento da radiestesia, caso você não queira. Mas, se você quiser também atuar como consultor, com atendimentos de radiestesia, o método, ele proporciona para você um amplo conhecimento para você atuar com bastante sucesso. Uma outra pergunta que constantemente me fazem também, é essa daqui, ó. O que que exatamente o método Vortex de radiestesia forma? Qual o tipo de consultor? O método Vortex de radiestesia, ele forma basicamente consultores em radiestesia empresarial, e consultores dentro da radiestesia aplicada aos negócios. Embora ambas sejam basicamente a mesma coisa, eu gosto de diferenciar por alguns detalhes que vocês verão aí dentro das próximas perguntas. Mas, basicamente, o que acontece? Quando você passa pelo processo do método Vortex de radiestesia, ao final desse processo, você está apto a atuar como consultor em radiestesia empresarial. Atuar junto a empresas, atuar com a radiestesia em negócios, questões financeiras, questões comerciais. Então, você tem um leque de trabalho bastante grande. E o método Vortex de radiestesia, ele foi muito bem desenhado. Então, você consegue lidar com o mesmo grau de facilidade, com pequenas empresas ou grandes empresas, com negócios independente do ramo de atuação deles, sendo perfeitamente possível aplicar realmente de inúmeras formas, tá certo? Então, você tem uma ampla gama de possibilidades ao se formar dentro do método Vortex de radiestesia. Já essa questão, ela é bem interessante. Muita gente me pergunta se é necessário ter uma empresa para aplicar o método Vortex de radiestesia, ok? E não, não é necessário que você tenha uma empresa. Até por isso que eu gosto de falar que o método Vortex de radiestesia, ele forma consultores em radiestesia empresarial e ele forma consultores em radiestesia aplicada aos negócios. Porque você não precisa ter uma empresa ou atuar especificamente como consultor dentro de uma empresa. Você aplica o método Vortex de radiestesia em qualquer gênero de negócios. Então, isso torna ele bastante flexível. Você não tem que ter um negócio já montado. Você nem mesmo é obrigado a ter um negócio. Você pode atuar com a radiestesia auxiliando o negócio de outras pessoas. Você pode também fazer dessa sua consultoria o seu novo negócio. Você pode utilizar o sistema Vortex para encontrar o ramo ideal de negócios para você. Aliás, uma coisa bastante interessante é que a maioria dos alunos que passam pela formação dentro do método Vortex eles não possuem empresas. Eles não têm uma empresa deles. E me orgulho muito em dizer que nós temos aí um grande número de alunos que ainda durante o período do curso acabou também encontrando qual ramo de atividade que eles queriam desenvolver. o sistema Vortex acabou trazendo novas ideias para muitos alunos. E muitos alunos que não tinham negócios passaram a ter negócios depois que começaram a estudar e praticar toda a metodologia do sistema Vortex de radiestesia. Uma preocupação de muita gente em relação à aplicação do método Vortex de radiestesia é se é possível aplicar o método Vortex à distância para empresas ou se todo o trabalho tem que ser presencial. O método Vortex pode ser perfeitamente aplicado à distância. Você pode fazer de acordo com a sua preferência a preferência de quem ele contratar. Então o trabalho pode ser feito presencialmente ele pode ser feito à distância ele pode ser feito uma parte presencial uma parte à distância. Você pode definir que em um determinado caso pode ser mais interessante ter algumas visitas ao local mas você pode desenvolver o seu trabalho à distância. Falando assim por experiência própria a maioria dos clientes que eu atendi até hoje eu tive pouquíssimo contato pessoal a maioria o atendimento foi à distância e isso nunca foi um problema para o desenvolvimento da maior parte do trabalho do sistema Vortex. Tá certo? Existem sim algumas aplicações que às vezes presencialmente existem algumas vantagens. Tá certo? Mas nós podemos dizer tranquilamente que 85% a 90% do trabalho você consegue realizar com a mesma facilidade à distância ou presencialmente. E esses 10%, 15% que seria mais fácil realizar presencialmente também não é impossível de ser realizado à distância. Então pode ficar tranquilo com isso. Essa é uma dúvida que realmente muita gente tem. Tá aqui respondida. Continuando respondendo aqui algumas dúvidas uma dúvida que essa é bastante comum muita gente me pergunta se utilizar o método Vortex de radiestesia em uma empresa se é semelhante ou igual a fazer geobiologia para uma empresa. E não são coisas exatamente iguais. a análise do local a análise geobiológica ela é uma das ferramentas que pode ser utilizada dentro do método Vortex de radiestesia mas é apenas uma ferramenta o método Vortex de radiestesia além de analisar o local ela tem um poder de penetração de análise do negócio em si tá certo? então nós podemos analisar não só o local não só aquela energia do ambiente mas analisar os setores da empresa a área na qual ela atua quais as possibilidades nós podemos analisar sócios, parceiros, funcionários pode ser feita uma análise do material dessa empresa do material gráfico você pode avaliar uma empresa setor por setor sob diversas óticas sob diversos aspectos então assim é uma avaliação que ela é bem diferente da avaliação geobiológica de forma isolada tá certo? e um outro aspecto que é ser considerado é que a análise geobiológica de uma empresa por si só ela raramente traz muitas melhorias para a empresa de um ponto de vista financeiro por quê? porque a maioria dos desequilíbrios que nós encontramos em empresas eles não estão relacionados somente ao quadro do ambiente aquele quadro geobiológico normalmente nós temos diversos fatores que influenciam para a existência daquele quadro então a coisa na maioria das vezes ela vai muito além realmente das questões do ambiente nós encontramos não raro sérios desequilíbrios em alguns setores e eles não têm nenhuma relação com o ambiente com a parte geológica do local com a parte geográfica tá certo? então o método Vortex ele não é exatamente igual a se fazer um projeto de geobiologia para empresas o método Vortex ele é um método de aplicação da radiestesia para negócios que analisam uma empresa sob diversas óticas como eu digo o método Vortex de radiestesia é um método de radiestesia desenhado para auxiliar pessoas e empresas a aumentarem a geração de riquezas mais uma pergunta que muita gente me faz se basicamente se a formação no método Vortex de radiestesia se ajuda a pessoa a mudar o padrão de pensamento em relação ao dinheiro e essa é uma pergunta bastante importante porque apesar de ser um tema que ele não é exatamente radiestesia nós sabemos que a visão que a pessoa tem do dinheiro as crenças que ela nutre em relação às questões financeiras vão determinar muito também da sua capacidade para produzir e gerar riquezas então o método Vortex de radiestesia pensando nisso ele tem também um treinamento para que você mude o seu padrão acerca das questões financeiras para que você mude a chave em relação a forma como possivelmente você enxerga o dinheiro ah Sergio mas eu tenho uma boa visão do dinheiro eu tenho uma boa relação e tudo mais excelente mas é interessante porque isso lhe auxiliará auxiliar outras pessoas também quando você encontrar pessoas que tem essa dificuldade você saberá tanto identificar através do sistema Vortex de radiestesia quanto também como lidar com essas questões então o método ele é bastante completo ele é um método de dentro para fora ele trabalha as questões internas e ele também fornece as ferramentas externas para você atingir o sucesso pode seguir aqui pode fazer o método Vortex acompanha aquilo que eu falo conheça melhor nossa formação e você vai ver que o método Vortex de radiestesia tem muito a lhe oferecer essa daqui é campeã e é interessante quais são os recursos utilizados no método Vortex para a fase da transformação no método Vortex de radiestesia para quem está chegando agora nós temos o processo de análise nós temos o processo de acompanhamento de uma empresa nós temos o processo da tomada de informações e tudo mais mas nós temos existe também o processo da transformação que é a utilização de recursos e ferramentas que auxiliarão aquele indivíduo aquela empresa aquele negócio a materializar os seus objetivos e dentro desse processo que ele é um processo bastante importante dentro do método Vortex nós utilizamos algumas ferramentas principais como por exemplo os gráficos de radiestesia é uma das ferramentas que você pode utilizar lembrando que todas essas ferramentas que eu falarei nenhuma delas você é obrigado a utilizar tá certo e você também não tem que ter todas as ferramentas para poder aplicar o método mas basicamente nós utilizamos gráficos de radiestesia formas tridimensionais nós utilizamos também condensadores de energia nós utilizamos equipamentos de radiônica nós utilizamos também emissores de radiestesia essas são algumas ferramentas além de é claro a ferramenta principal da radiestesia que é a própria mente do operador tá e que atuará em conjunto inclusive com todos com todas essas ferramentas com todos esses recursos que nós mencionamos até agora e como o método Vortex ele é um método ainda em desenvolvimento pode ter certeza que novas ferramentas novos recursos também serão implementados com o tempo e você pode participar disso essa daqui muita gente essa pergunta que muita gente me fez tá se pode utilizar o método Vortex de radiestesia para aumentar o movimento em seus consultórios são radiestesistas são terapeutas e alguns psicólogos também que andaram que enviaram essa questão veja o método Vortex de radiestesia ele não tem um campo de atuação específico você pode aplicar para aumentar o movimento no seu consultório na sua padaria na padaria do seu cliente no seu você tem uma loja de produto veterinário você tem uma loja de pet uma barbearia então não existe um ramo exatamente onde você possa aplicar e um ramo onde você não possa aplicar ou melhor existem sim exceções uma coisa que eu costumo dizer a todos que que me procuram e querem fazer a formação no método Vortex aplique o método Vortex em coisas que sejam legais do ponto de vista da legalidade não tente aplicar o método Vortex dentro de negócios ilícitos não utilize o método Vortex para um negócio que seja desonesto ou para tentar suplantar seus concorrentes de uma forma que não seja legal sempre do ponto de vista da legalidade agora se você tem um negócio ou se você quer utilizar o método Vortex dentro de alguma empreitada financeira dentro de algum projeto sendo um projeto legal estando dentro da lei você pode aplicar tranquilamente e se você aplicar o sistema como ele deve ser aplicado você terá resultados e essa questão que eu vou colocar aqui também ela é bastante importante muita gente me pergunta o seguinte Sergio em quanto tempo eu posso ver resultados aplicando o método Vortex de radiestesia e aqui nós temos claro algumas variantes eu vou falar aqui alguma coisa e vocês procurem também entender que isso pode variar em função de algumas coisas nós estamos falando da radiestesia aplicada a negócios então isso pode variar de acordo com o tamanho do negócio de acordo com o estágio que o negócio está se é um negócio que está no começo se é um negócio que ele já está consolidado tudo isso gera diferenças eu vou começar falando aqui de um exemplo pessoal que eu acho que é bem interessante eu expliquei a minha história eu já falei um pouco de como eu cheguei no sistema Vortex como é que eu comecei a utilizar radiestesia dentro do campo empresarial e assim quando eu comecei eu estava numa situação extremamente difícil ah Serjão mas quanto difícil difícil o suficiente para eu não querer nem lembrar tá certo assim eu estava numa situação realmente muito precária quando eu comecei a aplicar a radiestesia para as minhas questões financeiras e comerciais em questão de um mês dois meses eu já comecei a ver diferenças tá certo a partir disso a minha vida ela começou a se estruturar de uma outra forma muitos dos nossos alunos eles têm respostas muito rápidas num prazo entre 30 e 60 dias a partir do momento que eles já conseguem que eles já estudaram um pouco do sistema e já estão começando a aplicar em suas vidas porém como eu disse isso é bastante variável se você como eu disse já tem um negócio consolidado você quer aumentar suas vendas os resultados tendem a vir muitas vezes em semanas se você está começando um negócio você pode ter 2 3 meses até conseguir entender melhor como o sistema vai se adequar ao seu negócio Sérgio mas eu não tenho nem ideia do que fazer eu estou perdido e tudo mais bom nesse caso você precisa em primeiro lugar deixar que o conhecimento do método Vortex possa lhe indicar alguns caminhos isso pode levar algumas semanas isso pode levar 2, 3, 4 meses varia um pouco mas uma coisa eu posso lhe garantir embora a questão do tempo varie ele sempre vai ser você sempre vai ter respostas muito mais rápidas com a aplicação do método Vortex de radiestesia no seu negócio do que sem a aplicação do método Vortex então quanto a isso você pode ficar tranquilo porque o método Vortex ele acelera uma série de processos financeiros comerciais e energéticos na sua vida no seu negócio no negócio dos seus clientes então é isso pessoal nós temos aqui algumas questões respondidas então até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.